A gente vai se encaminhando para um minuto de silêncio, vamos ver se a gente consegue as escalações, os iniciais rapidamente, 93 Gustavo, 20 Sacon, 11 Uguin, mais conhecido aí da galera, 8 Tiago, 27 Claudinho, treinador é o Alemão, treinador da equipe do Praia. Vamos para o outro lado, Brasília, definido também os iniciais, 22 Tiago, olho nele, 13 Mateus, 14 Luan, 10 Nino, 7 Leandrinho, treinador é o Brunão. Uniforme, a equipe do Praia com um tom preponderante, mas na cor preta. Vamos nessa, você vem com a gente, a hashtag LNF2021, você participa conosco, manda aí a sua mensagem. Vamos nessa. Bola com a equipe do Brasília, já trabalhando essa aposta de bola na sua quadra de defesa, fez a inversão para lá direita. Olha aí o Tiago, como eu disse, ele já manda para o voo, ela vai para fora. Nosso destaque da equipe do Brasília para o jogo de hoje. Luan Leite, boa rolada na esquerda, olha o come na marcação, a batida e a defesa do Gustavinho. Qualidade, Luan Leite, apostou no corredor, levou, bateu! E a defesa do Gustavinho! Bola batida e a defesa do Gustavinho. Olha a sua pancadaça. Defesaça do Gustavinho por outro ângulo para você curtir uma bomba. Tem a bola para trás, será que vem o bate? E a defesa do Tiago! Pancada do Rappi, aí o Rappi já domina. Rola essa bola com o Itambé, ele pega muito mal. Mas é um jogo lá e cata, só acontece, Luan Leite levou, bom contra a golpe, tentativa de passe, deu certo, olha a chance, a bola no segundo pau, mas a finalização estava para um espaço muito curto. Era a dele, do Springer. É, mas aí quem tinha que finalizar era o Matheus, né? O Matheus, quando ele deu essa bola no segundo pau para o Springer, mas completamente já sem ângulo. Matheus abre essa bola de novo com o Guimarques, já dominou, balançou no corredor, que boa inversão com o Thomas, ele chega batendo e ela vai para fora. De novo, acha esse passe em diagonal do Guimarques invertendo a ala, vamos ver de novo, que bola, olha o Thomas, a batida e a grande defesa do Gustavinho. Para a equipe do Praia, tentando sair o Tiaguinho, passe longo, olha o toque por cima e ela não entra. Toque do Sacom. Lá e cá, não dá para piscar, veja como a bola já saiu do outro lado, o Gustavinho já repõe essa bola. Tiaguinho tenta o passe e erra, Thomas, do homem não, está de frente e bateu, Gustavinho pega! Nesse duelo, Thomas e Gustavinho, está 2x0 para o Gustavinho. Segunda chapada que ele busca o canto, o Gustavinho se estica. E o Gustavinho é muito bom goleiro, né? Aliás, desde a temporada passada, sempre fazendo ótimos jogos no gol da equipe do Praia, temos dois jovens, mas dois ótimos goleiros hoje, Gustavinho e Tiago. E da frente, já fica de novo no corredor e erra, olha o Guinho, Tiago! Os erros acontecem, mas os goleiros estão demais. Os erros acontecem porque as duas equipes sobem na primeira linha de marcação, né? E fazem muito bem esse trabalho de primeira linha. E se deixarem o Luan Leite ficar com a bola aí, olhando o jogo, com o tempo para pensar, levantar a cabeça e achar a melhor opção, ele tem muita qualidade nesse passe, né? Ele tem uma ótima leitura do jogo. Matheus Campanharo, Matheus Campanharo ligadinho na nossa transmissão, abraço para o Matheus. Olha o Thomas ali, tentando a carretilha, aí eu gosto, hein? É isso aí, olha o passe na frente, o jogo ganha velocidade e vem a batida! Para fora! O Cauê pega arrasante e ela vai para fora, veja aí! Que pancadaça! E fechava no segundo poste o Johnny! E aí um jogo de transição muito rápida, né? A gente viu o Thomas tentando dar uma carretilha lá no ataque. Foi para cima, balançou na frente da marcação, tocou. Entra pisando e acelera o Guimarques de canhota, ele bate e deu defesa de novo do Gustavinho no rebote, ela vai para fora. Mais uma, mais uma finalização, vai crescendo o número de finalizações. Na próxima semana ele vai começar um regime, né? Olha o toque de cabeça! O gol contra do Leandrinho! Gol! Contra! Está aí o Leandrinho, vamos ver, coisa rara! Ele tocou de cabeça e encobriu o Thiago! Bola que morre no fundo da rede, um gol contra! O Praia está na frente! Vem com a gente no segundo tempo, vamos para o jogo! Vamos com muita emoção para você, você torcedor do Praia, você torcedor do Brasília. Com esse resultado o Praia vai ultrapassando Brasília, deixando Brasília na última colocação da chave C. Olha que boa chance, é batida e ela vai para fora! Construção e o Claudinho estava aí, ligadaço na jogada, veja aí, traz para a direita e bate. E deu defesa do Thiago, hein? Vindo a finalização do Claudinho, né? Claudinho que na temporada passada jogou muito bem na equipe do Praia, né? Infelizmente ele teve uma contusão séria, demorou um tempo para se recuperar. E esse ano ele volta, a gente espera que ele volte e consiga reencontrar o seu melhor futsal, porque é um jovem de muita qualidade, de muito talento. Esse camisa 27 do Praia. O Claudinho, mas parece que o Praia é melhor, né? Principalmente ofensivamente, nesse início do segundo tempo. Lá vai o homem, ó. Lá vai o Thiago, se liga nele, já deu passo, olha o chute, cruzado do Leandrinho, voltou a batida do Luan Leite, defesaça do Gustavinho! O homem pegou por duas vezes. Primeiro ele pegou do Leandrinho, e depois pegou um chutaço do Luan Leite, né? O Gustavinho vem se transformando no nome do jogo, né? Fazendo a diferença para a sua equipe, a equipe do Praia Clube. Olha lá, primeiro, muita gente na frente, ele pegou essa bola. Chama o Thiago para jogar, o Thiago gosta de jogar. Vai o Thiago, tem espaço, ele bate! Olha o perigo que ele leva a mais uma defesa do Gustavinho! Arma importante desse time do Brasília é esse cara aí, Thiago! E bota mais uma na conta do Gustavinho, hein? Mais uma defesa dele no jogo. Retomou e também, além do giro de corpo, levou! Sai do gol o Thiago, e o Thiago! Na velocidade ele vai para cima, está de frente, ameaçou, deu passo e dá a ala, o chute! O desvio, ele está fora do gol! Agora o Gustavinho já repõe, olha a chance do segundo gol e também! Marcação em cima dele! O jogo fica lá e cai, vai para cima o Thiago de novo, o Thiago não titubeia! Agora ele pisa nela! É a chance ainda! Olha a pancada! Gol de Nino! É do Brasília! Cobrança rápida, o Nino emendou uma canhotaça! Um golaço! Para deixar tudo igual, Sandrinho! E eu falava aqui, né Raoni, durante o segundo tempo, a equipe do Praia muito atrás, a defesa baixa mais ou menos lá atrás e propicia, oferece esse chute de média distância para a equipe do Brasília. Leandrinho, Luan Leite, já deu passe, tentativa do giro, que jogadaça, olha a chance! Não entra a bola para a equipe do Brasília! Traz para a esquerda, usa ainda o corredor, toca no meio, Guimarques gira, clareou legal para a batida do Thomas, travado! Guimarques, leva essa bola, ainda está de frente! Ele bate, o Gustavinho pega! Sandrinho, pressão minha, ou estou sentindo um pouco do Praia com problemas na parte física de acompanhar o raciocínio da equipe do Brasília? O Guinho, o Thiaguinho, para diminuir todo mundo aqui é rapidinho, olha o chute! E o Claudinho, é do Praia! Roubo de bola, ele manda para o gol e ela morre no fundo da rede! O Praia está na frente de novo, Praia 2, Brasília 1, só no diminutivo, Claudinho está lá! Thiago, olhou! E olha a chance agora, a chance do gol do Bahia, e aí a falta em cima do Rábio! E aí o cartão vermelho está expulso, Guimarques! Toma cartão vermelho, Sandrinho! Raoni, parece que eu fico repetitivo, né? Mas, cara, o Thiago, ele é bom como jogador a menos! Do lado do Brunão, né? Todo jogo, o Brasília tem um, dois jogadores expulsos! Quem abriu, bateu, pegou o goleiro, olha o toque do saco! Ela passa muito perto, ainda a chance, olha a chegada do Praia! E a batida para fora! É o melhor futsal do mundo, sempre aqui, ao vivo e online! A crona é show de confiança! É, o Brasília chegando a 35 finalizações! Olha o Thiago, ele vai na ousadinha, na alegria, ele bate! A defesa do Tavinho! Está sem goleiro, o Gustavinho já tocou! Thiaguinho! Lima no peito, domina legal! Levi de novo com o Matheus no fundo! Olha que boa troca de passes, olha a equipe do Brasília chegando! Leandrinho, rolou para trás, olha o chute para fora do Nino! Mas funcionou, funcionou a jogada efetiva do Brunão, treinador que está mandando nesse jogo! Funcionou, a equipe do Brasília trabalha bem, tem qualidade nesse giro de bola!